Carros bons no 4x4 que muitos não lembram. E o último vai te surpreender de uma maneira absurda. Suzuki Jimny. Aqui é um carrinho que é pequeno e ágil, muito ágil. Tem gente que não acredita no potencial desse carro numa trilha, um fora da estrada. Enfim, o carro é muito forte, muito resistente. Porém, tem peças de acabamento um tanto caras, peças um pouco difíceis de encontrar, mas é um carrinho que se você precisa para essa função, vai te atender muito bem. Chevrolet Tracker de primeira geração. Essa aqui muitos não lembram ou sequer sabem que existe. É um carrinho também muito bom no 4x4 e é um excelente custo-benefício. Esse carro custa muito pouco pelo que ele vai te entregar. Sofre também um pouco com peças de acabamento, mas nada que seja impossível de encontrar. Em dúvidas dessa lista, o Pajero TR4 é o mais conhecido, sim. Porém, ele está nesse vídeo porque muitos não acreditam no potencial desse carro. É um carro muito bom, sim, do barro. Tanto que se você procurar em fóruns 4x4, você vai ver inúmeras Pajero TR4 com pneu um pouco maior e snorkel ali para não entrar água no filtro de ar, entrando em rios praticamente. Comenta aí se você sabia da existência desse carro. Esse é um Fusca Baja. É uma modificação que o pessoal fazia e ainda faz nos Fuscas. Porque o Fusca, originalmente, ele já era um carro bom no barro. Imagina um carro com tração traseira e o motor em cima do eixo traseiro. Faz com que ele seja um carro bom no barro. E o pessoal deixava ele ainda melhor. Erguia a suspensão, colocava um pneu maior, etc, etc, etc. Esse aqui até guincho tem. O carro muda muito. Vai deixar muita picape, muito 4x4 para trás. 57% da nossa décima segunda ação Vectra Express 1 2.2 já está concluído. Por apenas algumas medinhas, esse Vectra pode parar na tua garagem com frete e transferência grátis. Além de R$10 mil em quatro premiadas. Bora participar! Bye!